Fala aí pessoal, beleza? Colusty volta com vocês aqui hoje para mais um vídeo e hoje galera trazendo para vocês uma lista com 5 jogos de RPG para vocês comprarem nessa Black Friday ou Black Fraud como vocês preferirem chamar, mas apesar que pelos valores oferecidos desses jogos está compensando bastante comprar caso você não tenha gostado. Não tenha adquirido. Importante lembrar galera que os valores que eu vou falar aqui são referentes a PSN, a Xbox Live e as plataformas de PC, seja a Steam, a GOG ou qualquer outra que você utilizar. Então vamos lá para a lista, iniciando obviamente com o nosso querido The Witcher 3, edição completa, edição em jogo do ano que já vem com as duas DLCs disponíveis no game. No PS4 o jogo está saindo por 71 reais, na Xbox Live 76 e no PC meros 39 reais. Então galera, é dinheiro de pinga. Não tem desculpa para você não comprar esse jogaço que foi jogo do ano aí, caso você ainda não tenha comprado, pois vale muito, mas muito a pena. Pode separar aí fácil umas 200 horas de gameplay, porque o jogo é ricaço aí em enredo, em história, em tudo que você possa imaginar, missões secundárias pra caramba. Então vocês vão curtir bastante The Witcher 3, edição, jogo do ano. Eu acho que é meio difícil uma pessoa que esteja vendo esse vídeo, que ainda não jogou esse game, que não comprou esse jogo. Mas enfim, caso você ainda não tenha comprado, fica aí a dica, primeiro jogo da lista, The Witcher 3, edição de jogo do ano, bota aí na sua listinha, ok? Então vamos para o segundo game, Dragon Age Inquisition. Galera, esse jogo é sensacional e no PS4 ele está saindo por meros 33 reais. Lembrando que também é a edição jogo do ano que já vem com as DLCs. Então no PS4, 33 reais. Na Xbox Live, um pouquinho mais salgado, 80 reais. E no PC, 22 reais. Galera, aquele troco que você vai na padaria, você já consegue comprar esse game aqui, pelo menos no PC. Então, se você não tem Dragon Age Inquisition, cara, compra, porque vale muito, mas muito a pena. O jogo foi o jogo do ano em 2014 e vale muito a pena ser jogado, caso você ainda não tenha jogado, porque o game tem fácil, 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 umas 200 horas também de gameplay brincando, ok? O jogo realmente é grande. Como eu falei em questão do The Witcher, o jogo é muito rico em enredo, história, missões secundárias, personagens. Então se você gosta de um bom RPG, não deixe de comprar Dragon Age Inquisition, edição de jogo do ano, porque vale muito a pena. Fica a minha dica aí. Esse aqui é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Podem confiar. Seguindo a nossa lista, temos aqui Persona 5. Esse game que vai concorrer, que está concorrendo, na verdade, a categoria de jogo do ano nesse ano de 2017. E é um game muito, mas muito aclamado. É um jogo excelente, é uma franquia muito boa. O único problema é que ele é exclusivo do PS4. Então se você não tem o Xbox One, né? Aliás, se você não tem o PS4, só tem somente o Xbox One e o PC, você não vai conseguir jogar esse jogo. Mas na PSN ele está saindo por R$114. Eu sei que é um preço mais elevado em comparação aos dois primeiros jogos da lista. Porém, esse aqui é um jogo lançamento, né, galera? O jogo é relativamente novo. Então vale muito a pena você comprar por esse preço. Eu aconselho demais. Persona 5 aí, forte candidato a jogo do ano. Eu sei que não é um game muito conhecido, mas dá uma chance porque vale a pena. Beleza? Então vamos lá para o quarto jogo da nossa lista. Não poderia deixar de mencionar Final Fantasy XV. Sim, galera! É uma ótima oportunidade para você comprar esse jogo caso você ainda não tenha comprado, pois vale muito a pena aqui o dinheiro que está sendo pedido. Na PSN ele está saindo por R$79 e na Xbox Live também por R$79. Lembrando que esse jogo não saiu para PC. Ok, galera? O jogo não saiu para PC, somente para os consoles. Então, meu, vale muito, mas muito a pena. É um dos melhores Final Fantasy que você vai jogar. Pode por mim, pelo menos na minha opinião, obviamente. É um dos meus preferidos. O jogo realmente é muito, mas muito bom. Eu trouxe aqui uma série para o canal e também uma série de dicas. Então, se você for comprar, já aproveita para assistir aí todas as dicas que eu trouxe do jogo com localização de arma, armadura. Então, vai lá e dá uma olhada. Se você for pegar Final Fantasy XV, eu recomendo demais porque o jogo é muito, mas muito bom. E fechando a nossa lista aqui, não poderia faltar ele, o nosso querido Dark Souls 3. Esse jogo que é meu dispensa comentários para quem é fã da franquia Souls, para quem gosta de um grande desafio. Dark Souls 3 está no momento certo de ser comprado, pois o valor oferecido é muito chamativo. No PS4 e na Xbox Live, está saindo por R$99,00, enquanto no PC fica aí por R$55,00. Galera, vale muito a pena você pagar isso, pois Dark Souls 3 dispensa comentários e você vai gastar várias e várias horas para zerá-lo. Podem ir por mim, galera. O jogo realmente é muito grande. Todos os games que eu listei para vocês agora são enormes, então o custo-benefício é muito bom. Você vai pagar aí o valor que está na promoção e eu acho que é muito atrativo e você vai gastar muito e muito tempo para zerá-los. Podem ficar tranquilos. Então, vai valer a pena gastar esse dinheiro. Abre a sua carteira. Deixe de ser irmão de vaca. Pois o momento para comprar esses games é agora, galera. Podem ir por mim. Vale muito, mas muito a pena os 5 jogos listados aqui. Eu acho que são jogos excelentes e eu sei que muitos de vocês já devem ter jogado, porque o meu canal tem um foco em RPG. Mas, para quem não jogou e não estava sabendo das promoções da PSN, da Live, da Steam, da GOG, enfim... Está aí a dica para vocês. Listei aqui alguns joguinhos muito legais de RPG para vocês jogarem aí no fim do ano. Então, corre lá e garanta agora a sua cópia aí. Lembrando mais uma vez, galera, esses valores são referentes a PSN, Xbox Live e as plataformas do PC, ok? Não sei lojas, não sei lojas físicas. Eu estou falando não sei quais são os valores que vocês vão encontrar. Então, fiquem cientes perante a isso, certo? Então, galera, é isso. Uma listinha aqui, um vídeo diferente para vocês, trazendo mais uma dica de jogos que estão com valores acessíveis, na minha opinião. Então, se você ainda não comprou, corre agora aí para o seu PS4, para o seu Xbox, para o seu PC e garanta a sua cópia aí de alguns dos jogos. Ou, por que não, comprar os 5, né? Se você tiver aí uma graninha guardada, vai lá, que vale muito a pena, beleza? Então, galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Se curte o vídeo, já sabe, deixa aí embaixo o seu gostei, que ajuda muito no crescimento do canal. E também deixa aqui embaixo, no campo dos comentários, o seu feedback com a sua lista dos 5 jogos que você acha que vale a pena comprar nessa Black Friday, beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, valeu, falou e see ya!